Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal e é com muita satisfação que eu venho aqui bater esse papo com vocês sobre o Final Fantasy VII Rebirth, jogo exclusivo do poderoso Playstation 5 que vai sair agora dia 29 de fevereiro pela bagatela de R$ 399 para todo sonista que adora sustentar a indústria não botar nenhum defeito. Ontem a gente teve um State of Play totalmente dedicado ao Final Fantasy VII Rebirth, a Sony já tinha avisado na semana passada que esse State of Play ia ser totalmente dedicado, tinha muitas pessoas esperando outras coisas, mas o evento foi todo sobre o Final Fantasy VII e inclusive eles soltaram uma demo que muita gente já estava falando que teria a demo do jogo que a gente jogou completa ontem e vai estar disponível para vocês aí no canal, a gente cortou as lives, as lives estão só para membros agora, as lives aqui do canal, as lives depois que a gente assiste e sai, né? Ao vivo é para todo mundo, depois para quem quiser assistir depois tem que se tornar membro e para você que é membro tem uma mensagenzinha, dá uma olhada lá na comunidade do canal que é muito importante para mim e para a galera que trabalha comigo. Antes de a gente começar a bater esse papo, galera, camisetas da Insider, cara, insiderstore.com.br. Galera, é realmente muito boa, estou usando aqui a minha que eu tirei quase agora lá da máquina de lavar, só coloquei aqui no meu corpo e a camisa está perfeita desse jeito aqui que vocês estão vendo. Entra lá no insiderstore.com.br que você vai encontrar alguma coisa para você, qualquer tamanho, camiseta, cueca, meia, calça, masculino e feminino, vale muito a pena para você que quer tirar onda aí no final do carnaval, beleza? Cuponzão BALTAR12, você vai ter 12% de desconto durante todo esse mês de fevereiro. E sem mais delongas, vambora lá bater um papo sobre Final Fantasy 7 Rebirth. Pessoal, vocês sabem que eu sou bastante suspeito para falar de Final Fantasy 7 porque para mim é o jogo que mais me marcou, para mim é o melhor jogo de todos os tempos, é o jogo que quando eu ouço as músicas, quando eu vejo os personagens, cara, eu nem sei explicar direito o que eu sinto. E ontem eu tive a oportunidade de reviver um dos capítulos mais incríveis envolvendo todo esse universo de Final Fantasy, que é o incidente de Nibelheim. É o que acontece lá quando o Sephiroth e o Claude, eles vão visitar lá o reator de Nibel para saber o que que está acontecendo, nem que está acontecendo um problema. E eles vão até lá. E essa parte é contada tanto no original quanto no Rebirth pelo Claude, logo depois que eles saem ali de Midgar. E eles estão reunidos, todos eles, e o Claude e a Tifa vai contando a história. E a Tifa acha muito estranho até o que o Claude vai contando algumas partes do Claude. E isso fica muito visível nessa versão agora. Pode ficar um pouco nebuloso na primeira versão do jogo, mas agora eles fizeram questão de mostrar isso de uma outra perspectiva, cara, que ficou, porra, sensacional. Sensacional. Para você que é fã do Final Fantasy 7, cara, os caras fizeram um trabalho quase impecável. Quase impecável. Eu tenho algumas ressalvas aqui que eu vou comentar nesse vídeo, mas cara, olha, ficou muito maneiro. Você poder ver a cidade dali de baixo, a mansão da Shinra, você entrar lá no reator, você estar seguindo o Sephiroth, você poder jogar e controlar o Sephiroth. Eu lembro que quando eu comprei o Final Fantasy 7, o original, eu achava como era o Sephiroth, pelo menos na capa pirata, né, que vinha lá, era o Sephiroth. E como você ia encontrando os personagens, né, a gente já tinha jogado, eu e meu primo já tinha jogado Final Fantasy 6. E como você ia encontrando os personagens, a gente passou boa parte do jogo achando que a gente ia jogar com o Sephiroth. Porque era um pouco, pô, você via ali os personagens, você achava aquele ali o mais sensacional, né? Fala, pô, esse cara aqui é forte, deve ser o mais forte de todos. A gente não tava errado em relação a isso, mas eu lembro que a gente jogou o final de semana inteiro, né, e meu primo teve que ir embora. Tipo, na segunda-feira eu joguei essa parte, que a gente saía de Midgard, e eu, porra, liguei pra ele e falei, Fabinho, caralho, que eu tô controlando aquele maluco, mano, o nome dele é Sephiroth, Sabarote. E, porra, o cara era level 50, né, e eu, porra, nem entendia muito ali naquela época, mas, porra, achei sensacional, falei, cara, o cara já vem com level 50, maluco, o cara é foda e tal, mas era só uma parte da história ali que tava sendo contada, e talvez seja a parte mais importante do jogo. Eu até fiquei assim, meio, porra, jogo ou não jogo, porque provavelmente é o início do jogo, né, e depois a Square avisou que quando você comprar o jogo você vai poder pular essa parte, eu não sei se eu vou pular, mas, cara, ficou muito maneiro, tipo assim, me deu vontade de jogar mais, me deu vontade de jogar muito mais, porque tá incrível, tá incrível. E, cara, você que tem o PlayStation 5, experimenta. Esse é o tipo de jogo que, porra, tudo bem que tem a promessa, ah, vai sair no PC, mas, porra, e tudo bem que você não vai tomar spoiler desse jogo, provavelmente, porque ou você já jogou, ou você já conhece a história, embora a Square esteja mudando algumas coisas ali, eu acho que eles vão trazer algumas surpresas pra esse jogo, e eu nem sei se vai ter uma terceira versão, né, porque pelo que eles mostraram lá no State of Play, foi muito longe na história, e eu não sei o que eles vão fazer, e eu espero que eles não estraguem, né, estendendo muito. Então esse é o tipo de jogo que eu acredito que venda o console, e fala assim, porra, eu comprei o PlayStation 5 pra esta porra, né, pra jogar isso daí, um jogo que vinha sendo prometido lá, sei lá, desde o lançamento do PlayStation 4. E mesmo que vá sair pra PC, a gente não sabe quando, né, o primeiro demorou muito, e eu não me arrependo de ter jogado a versão até zoada do PlayStation 4, porque, cara, olha, me marcou muito, e o jogo é realmente muito bom, muito bom. Agora, eu tenho algumas ressalvas pra fazer no Final Fantasy VII Rebirth, assim como eu tive no Final Fantasy VII Remake, né, algumas coisas ali no jogo, por exemplo, o jogo feito na Unreal, é um jogo muito linear, assim como o Final Fantasy VII era, pelo menos me pareceu ali no início, linear, é claro que ali em Nibelheim você tem que seguir, é uma missão e tal, depois você vai ter o mundo aberto, né, provavelmente, e eu não sei como vai ser esse mundo aberto, se você vai ficar vagando pelo mapa ali, como vão ser os inimigos e tal, espero que seja interessante, tem você pegar o carrinho, tem você pegar o aviãozinho, eu quero ver como é que vai ser o submarino, né, vamos ver como é que vai ser, porque eu acredito que a Square não vai dar mole. Porém, quando você entra ali na cidade, você nota que, é, você tem uma limitação de espaço, onde você pode ir e tal, eles até colocaram umas coisinhas de tipo, ah, o Cloud pula quando vê um obstáculo assim, você aperta o botãozinho e ele pula, você aperta o botãozinho pra ele subir nas pedras e tal, mas tem aquele lance escriptado de, você chega num lugar, tem uma seta desse tamanho no chão azul, piscando, mostrando pra onde você tem que ir, e pra mim tudo isso tinha que ser tirado do jogo, né, você entrou na cidade, pô, na cidade não tem que ter mapa, cara, pelo amor de Deus, né, o mapa tem que ser ali no World Map, é assim, entrar na cidade, ter um mapa, mostrando pra onde você tem que ir, eu espero pelo menos que dê pra tirar isso tudo pra não atrapalhar a experiência, porque não tem coisa melhor do que você entrar numa cidade que você não conhece, num jogo de RPG, e você explorar essa cidade. Se tem uma seta ali te mostrando, cara, é pra cá que você tem que ir, é pra cá, é pra cá, você acaba não indo, né, você consegue entrar ali em alguns lugares no jogo e é muito interessante, assim como no Spider-Man, eu achei isso bacana, né, você entra nos locais em tempo real e a vida continua acontecendo lá fora, né, você vê os personagens andando, fazendo um monte de coisa, os personagens parecem que tem uma certa vida, né, eu achei muito viva ali a cidade de Nibel, os gráficos do jogo estão absurdamente detalhados, cara, tá muito detalhado, todo o cenário muito detalhado, tá muito bonito, porém, porém, é uma pena que o Playstation 5 não aguente rodar esse jogo com uma resolução melhor. No modo qualidade, o jogo fica em câmera lenta, né, o que é triste. E no modo performance, o jogo, cara, fica com uma resolução, acredito eu, lógico que tem muito tempo que eu não vejo nada em 1080p, mas 1080p pra baixo, né, eu senti, eu tô jogando o Lies of P, 4K, porra, com tudo no máximo, 4K 120 caralho aqui no PC, e tudo é muito nítido, né, você jogando no PC, e quando eu fui jogar no Playstation ali, no modo performance, eu senti muito embaçado, né, eu fiquei, deu até vontade de pegar e aumentar a nitidez da televisão pra ver se melhorava alguma coisa. Eu não sei se a AMD tá trabalhando com o FSR 2, poderia botar isso, poderia trabalhar com o FSR 3, pra tentar trazer uma qualidade melhor visual, porque são muitos detalhes que tem no cenário, muitos personagens, e por conta disso eles tiveram que jogar a resolução lá embaixo, né, e faz a gente pensar assim, porra, ok, eu comprei o Playstation, eu posso ter acesso a esse jogo antecipado, mas a versão do PC, filho, vai ser a versão definitiva, caralho, 8K 120, né, pra você que tem um computador maneiro aí, eu gostaria de jogar a versão do PC ao mesmo tempo, né, mas infelizmente, por questões mercadológicas, não será possível. Outra coisa que eu não curti no jogo, ou que ficou um pouco estranho pra mim, pelo menos depois de jogar por dois jogos Souls seguidos, né, eu joguei o Lords of the Fallen, e agora eu tô jogando o Pinóquio, então o combate é um tipo de combate que eu gosto muito, pra mim é um dos melhores tipos de combate que tem, né, combate que você sente o controle ali do teu personagem e tal, principalmente o Pinóquio, né, que a velocidade do teu personagem é quase perfeita, na minha opinião. E aí você vai pra um hack and slash rápido pra cacete, porra, semi-automático, né, você segura o botão ali, o personagem sai dando uma porrada de golpe, gira o cacete. É, na minha opinião ficou pior do que o Final Fantasy XVI, eu acredito que se a Square colocasse, é, eu prefiro até um combate por turno, não tem problema nenhum, se botasse ali o combate por turno, pra mim tava ótimo, do mesmo jeito, né, mas os caras optaram por isso, porque o jovem dinâmico hoje em dia não consegue jogar um jogo de turno, né, muito difícil pro cara que só consegue assistir vídeo curto, jogar um jogo de combate de turno. Então, a Square, sabendo disso, eles colocaram o combate ali mais doido possível, né, você fica batendo ali até encher a barrinha, é mais ou menos igual ao do Final Fantasy VII Remake, né, o anterior, porém eu achei muito mais rápido, ou foi o princípio da estranheza, né, depois de jogar vários jogos com combates bons, inclusive eu considero razoável pra bom o combate no Final Fantasy XVI, eu fiquei um pouco decepcionado com esse combate do set, muito confuso, é, você controla os outros personagens ali, eu lembro que eu me adaptei quando eu joguei o remake, mas agora eu fiquei bem confuso, né, talvez você seguindo ali na aventura fique um pouco mais fácil. E uma coisa que vale a pena a gente mencionar, é uma coisa que eu comentei durante o vídeo do Final Fantasy XVI, que eu critiquei bastante aqui no canal, principalmente a qualidade gráfica do jogo. Não tem como comparar a qualidade do Final Fantasy VII Rebirth com o Final Fantasy XVI, e eu falei isso, eu falei, galera, eu acredito que o jogo tá meio zoado, né, o Final Fantasy XVI, é um jogo muito simples, parece um RPG do passado, mas é um jogo bom até, né, história maneira, os personagens sérios, tem aquele, aquela sensação de você tá jogando o Final Fantasy depois de muito tempo, então é um jogo que eu gostei, né, mas você percebe ali que a Square voltou todos os esforços que ela tinha pro Final Fantasy VII Rebirth, né, eu até prefiro como o Final Fantasy XVI funciona, você tem os lugares mais abertos e tal, você tem uma sensação de liberdade maior do que no Final Fantasy VII, pelo menos até então, mas graficamente ele era muito abaixo, né, muito abaixo, só os personagens principais ali que eram bem feitos, você entrava na cidade, a cidade tinha mais casa do que pessoas na rua, tinha cinco pessoas ali na rua, e nesse tá cheio de personagem, tá muito vivo, tá muito, 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 muito bacana, pelo menos na minha opinião, né, de fã, né, e de... fã de Final Fantasy, fã de RPG, fã dos personagens, eu sei que é complicadíssimo falar por R$399,00, é muita grana, cara, é muita grana, e eu até entendo e acho justo, não que a gente paga aqui no Brasil, que é metade de um salário mínimo, né, sei lá, metade ou um terço de um salário mínimo, mas os caras cobrarem R$70,00 num jogo como esse, que provavelmente vai ser gigante, eu entendo, o foda é você ver que a Ubisoft se aproveita disso, do aumento dos preços dos jogos pra cobrar R$400,00 num Skull & Bones, né, que, caralho, não deve ter tido nenhuma venda, ou você pode pagar R$50,00 lá pra jogar todas as porcarias da Ubisoft, mas aquele Assassin's Creed lá, Assassin's Creed não, é, Prince of Persia, Príncipe do Bronx, me pareceu interessante. Então, pessoal, é, eu tenho essas ressalvas pra fazer sobre o Final Fantasy, Final Fantasy VII Remake, é, eles deram algumas repaginadas ali nas músicas, mas não perdeu a essência, né, você sente ali que é, que as músicas originais estão ali, algumas, em alguns momentos, né, é a música original, você sente aquela atmosfera, principalmente ali da parte de Nibelheim, e o jogo tem muitas outras partes que são sérias, o jogo tem algumas japonesadas, né, que o Final Fantasy XVI, por exemplo, não tem, o Final Fantasy XVI é um jogo muito sério, esse daqui, ele tem umas japoneizadas, né, as bonecas pulando ali, a Yuffie, tal, felizona, não aparece a Yuffie, né, mas o próprio Claude, né, durante essa aventura aí com o Sefirot, você nota a personalidade dele diferente, mas eu acredito que isso tem a ver com a história, né, eu não vou dar spoiler aqui, a gente já falou bastante na live de ontem, e a galera reclamou, mas cara, olha, o jogo tem uma das histórias mais brilhantes que eu vi até hoje, os personagens são incrivelmente carismáticos, todos, né, ontem no State of Flay apareceu o Vincent, apareceu o Cid, apareceu o gatinho, cara, eu acredito que vai ser uma aventura assim, pra quem jogou o original, então vai ser algo, porra, incrível, né, pra você poder jogar aquilo ali com outros olhos, né, você jogou o jogo com aquela visão de cima, com aqueles bonequinhos, e agora você quer, tá vendo ali tudo de perto, como tava acontecendo, mas talvez, pra aquele cara que, ah, só gosta de um bom jogo aqui, um jogo de RPG e tal, talvez não agrade muito por conta do combate, né, talvez o cara, se o cara não é muito apegado aos personagens, o jogo é um jogo que tem muito diálogo, é, o sistema de RPG, como todo Final Fantasy, é muito simples, né, é basicamente um jogo de aventura ali com elementos de RPG, o lance das matérias, pra mim, é, das magias, pra mim, é a melhor forma que tem de magias, é essa do Final Fantasy VII, né, e eles repetiram, praticamente repetiram o do original no remake, e, pra mim, tá bom, né, e, cara, é, eu acho, acho, que eu vou gostar muito de jogar, isso aqui a gente vai jogar em live, com certeza vamos fazer a saga aqui do Final Fantasy, e durante a gameplay, onde eu vou bater no papo com vocês, eu vou tentar, é, contar bastante coisa da história, bastante coisa que eu me lembro do jogo, porque eu lembro de muita coisa, né, volta e meia eu me pego relendo coisas, assim, da história, a história tem muitas nuances, tem muitas coisas que ficaram, que as pessoas ficam em dúvidas, até hoje, sobre o que aconteceu, é, 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 cara, é muita coisa, é muita coisa, o jogo é gigantesco, e eu vi uma notícia da, de algum, de alguém da Square, recentemente, que os caras falaram assim, olha, pra gente fazer o Final Fantasy VI, o remake do Final Fantasy VI, por exemplo, a gente ia levar uns 20 anos, né, e isso é, é muito triste, porque o cara falou assim, olha, o Final Fantasy VI, ele era tão bem feito, tão complexo, e tão completo, pra época, que pra gente fazer alguma coisa, que hoje em dia, é, ia suprir a necessidade dos fãs, e ia agradar, seria alguma coisa que demoraria 20 anos pra fazer, né, fora isso, a gente ia fazer alguma coisa meia boca, tanto que você vê aí, o tanto de tempo, que levou pra eles fazerem o Final Fantasy VII Remake, e aí a gente cai naquela de, porra, a gente não tem tempo pra perder, a gente não pode esperar tanto tempo, a, a indústria não pode ficar tanto tempo assim, desenvolvendo um jogo, sem saber, é, se o jogo vai dar retorno ou não, é, cinco anos é muito tempo, né, quatro anos já é muito tempo, e, é complicado saber que, a gente tá ficando cada vez mais exigente, e a nossa exigência, né, exige cada vez mais trabalho das empresas, porque, senão, a gente vai reclamar, né, quando os jogos vêm muito grande, eles precisam ser, porra, caprichados, na minha opinião, do início ao fim, o que acaba praticamente impossibilitando, a gente vê obras grandiosas, como foi o Final Fantasy VII, como foi o Final Fantasy VI, como foi o Final Fantasy VIII, como foi o Final Fantasy IX, e como tantos outros jogos aí do passado, que eram gigantescos, né, o Final Fantasy VII é um jogo gigantesco, o Final Fantasy VI era gigantesco também, o Chrono Trigger lá, era um jogo também gigantesco, então, deve ser muito difícil, pros caras conseguirem refazer algo assim, é óbvio que eles escolheram o Final Fantasy VII, porque é o mais famoso da franquia, e eu acredito que os outros jogos, também seriam sensacionais, porém, eu acredito que o máximo, que eles conseguiriam entregar pra gente, seria algo próximo a um Final Fantasy XVI, né, que pode não agradar muita gente, eu não sei como foi as vendas, mas é um jogo, tecnicamente, muito abaixo do que a gente sabe que a Square poderia fazer, inclusive, mecanicamente ali, por exemplo, o combate e tal, eu acredito que algumas outras empresas poderiam ter feito algo melhor do que a Square, o combate foi algo que eu não gostei, achei muito rápido, muito confuso, eu espero que melhore, embora, porra, eu tô há 30 anos, mais de 30 anos, aí jogando videogame, e eu sei que não vai melhorar, é aquilo ali, o jogo final já tá na mão aí dos streamers de sucesso, já zeraram, o Cross vai postar o grande final no dia do lançamento, e é isso aí, é o que a gente tem, na minha opinião, me parece um trabalho muito bem feito, porém, é lógico que sempre pode ser melhor, então, pessoal, convido vocês a seguir aqui o canal, a seguir a saga do Final Fantasy VII aqui comigo, mas eu acredito que qualquer outra pessoa que tenha jogado o original, que vocês vão seguir, eu sempre recomendo que vocês joguem, joga, vocês sempre me passam, e aí você vem aqui na live, pra gente bater um papo e tal, porque, cara, eu acredito que você assistir, e eu vou querer assistir outras pessoas jogando, porque eu tenho certeza que todo mundo que jogou esse jogo, que zerou, tem um carinho especial por ele, beleza? Então eu vou ficar por aqui, é nóis, tamo junto, um grande abraço, até a próxima, camisas da Insider, torne-se membro no canal, pra viabilizar nosso trabalho, e até a próxima. Música